Fala, nação rubro-megra! Bem-vindos ao canal! As 7 missões do Mengão antes de 2023 Pra você não perder nada do mais querido, se inscreva no canal que vou te manter sempre bem informado. Durante a temporada, os dirigentes do Flamengo costumam apoiar incansavelmente os jogadores e a comissão técnica. Porém, quando a viagem terminar, o quadro de atendimento se intensificará. Não surpreendentemente, o Fala tem 7 missões para discutir antes de 2023, desde renovações de contrato até a compra de Gerson. Compra de Gerson O meio-campista quer voltar ao Flamengo, mas o Olympique de Marseille, França, está cobrando 20 milhões de euros, cerca de 109,7 milhões de reais a preços atuais. O rubro-negro está em negociações com os franceses e tem um acordo com o jogador que assinará, se tudo der certo, um contrato de 5 anos com o Fala. A diretoria do Flamengo se reunirá esta semana para discutir quanto será investido no atleta. Primeiro, os diretores estão dispostos a pagar 16 milhões de euros, 87,7 milhões de reais, por Gerson. No entanto, o Olympique é inflexível. Por isso, o Flamengo vai discutir o problema, mas as negociações devem virar uma novela que duraria todo este ano. Felipe Luiz renovação Este tópico está bastante avançado, só falta assinar o contrato. Até agora, tudo foi acertado entre as partes. O contrato para o próximo ano, a redução salarial, o valor do bônus de renovação e o valor da comissão do dirigente do atleta. Porém, há algumas cláusulas que o Flamengo irá discutir no decorrer desta semana, mas as partes devem oficializar a continuidade do lateral até sexta-feira, 18. A permanência de Davi Luiz O Flamengo e o zagueiro ainda discutem algumas questões, pois enquanto Felipe Luiz terá redução salarial, Davi Luiz deverá receber um aumento. O clube carioca está atento ao desejo do atleta, que concordou em ter salários mais baixos do que na Europa, mas agora quer somar algum valor. Os líderes acreditam que o defensor mereceu o aumento, então as partes estão falando a mesma língua. Mas o empresário de Davi Luiz busca um contrato por duas temporadas, o flaquear que o novo contrato seja por um ano, ou seja, até dezembro de 2023. Outros assuntos também estão sendo discutidos, mas a renovação deve ocorrer sem os maiores problemas. Se você é torcedor fanático do Mengo e quer ficar antenado, você precisa deixar seu like para que o YouTube continue te notificando sobre nossos novos vídeos. Continuidade com Dorival Júnior O Flamengo e o técnico estão negociando há semanas e o interesse é mútuo em continuar trabalhando em 2023. O comandante receberá um reajuste salarial, assim como a comissão técnica do técnico. Todos terão reajuste salarial mensal, Dorival Júnior, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende. Embora as negociações tenham avançado, o clube carioca e o técnico ainda negociam o período de suspensão e outras cláusulas como premiação do título, bônus, multa recisória, entre outras. No entanto, nada que ainda esteja pendente é considerado fator que possa manchar a constância do comandante. Atualização Ayrton Lucas O lateral esquerdo pertence ao Esparta que Moscou, Rússia, esteve emprestado ao Flamengo até dezembro deste ano. O Mengão está tentando comprar o atleta, mas as negociações com os russos não serão fáceis, pois o jogador é avaliado internamente na seleção russa. A diretoria do Flamengo acredita que Ayrton Lucas é o nome perfeito para substituir Felipe Luiz em 2023. A diretoria, portanto, quer pagar cerca de 6 milhões de euros, 32,6 milhões de reais a preços atuais, pelo jovem atleta de 25 anos. No entanto, o Esparta que está exigindo 9 milhões de euros, 48,9 milhões de reais. Em reunião de diretoria esta semana, a intenção é chegar a um consenso sobre quanto pode ser investido no partido. Acordo preliminar de Agustin Rossi O goleiro do Boca Juniors, Argentina, pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2023 e o Flamengo quer contratar o jogador. No entanto, o rubro negro estuda compensar financeiramente os argentinos para ter o arqueiro antes de junho de 2023, quando termina a suspensão do atleta. Uma reunião será crucial nesta semana para efetivar a ação do Flamengo nesta negociação. O Boca Juniors sabe que perderá Rossi de Graça em 2023, pois os gerentes do atleta deixaram claro que não aceitarão nenhuma oferta de extensão. Flai Archer tem interesse mútuo no negócio, que deve ser oficializado em 2023. Recrutamento para 2023 Além de Gerson e Rossi, o Flamengo estuda vários nomes para 2023, mas prefere as seguintes posições, goleiro, lateral direito e meia. No entanto, há uma vontade de fortalecer o meio campo e o ataque. A diretoria entende que Everton Ribeiro e Djarascaeta precisam de reservas, além de estudos, para empatar, para alcançar habilidades e pontos decisivos. E aí, torcedor do mais querido, o que acham dessas missões? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o Mendão. Música Obrigado.